Olá, meu nome é Anne e serei seu guia na jornada para um corpo saudável e livre. Vou compartilhar com você meu conhecimento para que você possa cuidar do seu corpo por conta própria. Dor e tensão muscular são algo que a maioria de nós enfrenta. Pode ser o resultado de um estilo de vida sedentário, estresse constante ou até mesmo hábitos inadequados em atividades diárias. Muitas vezes, essas dores parecem inevitáveis. Mas será que são mesmo? Graças à automassagem, podemos nos ajudar em muitas situações que dificultam nossa vida diária. Você não precisa ser um especialista em anatomia ou ter equipamento profissional. Tudo o que você precisa são suas mãos, um pouco de tempo e vontade de aprender. Vou-te contar como você pode, de forma independente, direta e eficaz, combater as tensões e dores que te incomodam. Através de conselhos práticos e instruções simples, vou-te guiar passo a passo para identificar o problema e resolvê-lo. Estarei com você em cada etapa, ajudando você a entender melhor o seu corpo. Você conhece aquela sensação quando, depois de um dia difícil, você sonha com uma massagem profissional que permitiria relaxar os músculos e liberar o corpo da tensão? Com certeza. Muitas vezes, no entanto, nos falta tempo, dinheiro ou oportunidade de procurar a ajuda de um profissional. Mas o que você diria se eu te dissesse que você já tem tudo o que precisa para se aliviar? A automassagem é a sua ferramenta de autoajuda. É uma técnica que você pode aprender a aplicar em si mesmo, independentemente do local ou hora do dia. Basta encontrar um momento para si mesmo e se concentrar em seu corpo. Tudo o que você precisa são suas próprias mãos, uma mente aberta e vontade de aprender. Não importa se você está lutando com dor no pescoço depois de um dia inteiro na frente do computador ou com músculos tensos após um treino intenso, a automassagem vai te ajudar a aliviar essas dores. As tensões musculares são muitas vezes o resultado de nossa vida cotidiana, estresse, posição sentada prolongada, postura inadequada e até mesmo falta de movimento adequado. Às vezes, eles aparecem após exercícios físicos intensos ou devido ao excesso de uso de músculos específicos. Sentar-se por horas na mesa, olhar constantemente para a tela do computador ou do smartphone, carregar bolsas pesadas em um ombro. Tudo isso pode levar a tensões musculares. Eles geralmente se manifestam como dor, sensação de rigidez ou limitações de movimento. Eles também podem causar dores de cabeça, problemas na coluna e até mesmo fadiga. Às vezes, as tensões musculares são tão fortes que começam a afetar nossa qualidade de vida. Como identificar a tensão muscular? O primeiro passo é ouvir os sinais enviados pelo seu corpo. Você sente dor em um lugar específico? Seus músculos estão rígidos ou é difícil para você se mover? Estes podem ser sinais de que seus músculos estão tensos. Um tipo específico de tensão muscular são os pontos de gatilho. Pontos de gatilho são locais nos músculos que se tornaram extremamente tensos ou contraídos. Eles podem causar dor no local onde estão localizados, mas também podem enviar dor referida para outras partes do corpo. Muitas vezes, eles são a causa de dor muscular crónica. Identificar a tensão muscular é bastante simples. Os músculos estão rígidos, doloridos e difíceis de alongar. Às vezes, também podemos sentir dor ao realizar certos movimentos. Pontos de gatilho são outra coisa. São áreas específicas nos músculos que estão excepcionalmente tensas ou contraídas. Muitas vezes, são pequenas áreas que podem ser comparadas a um grão de ervilha ou a uma pequena ameixa. No entanto, seu impacto em nosso bem-estar pode ser enorme. A dor causada por um ponto de gatilho é frequentemente aguda e irradia para outras áreas do corpo. Por exemplo, um ponto de gatilho na parte superior das costas pode causar dor no pescoço ou até mesmo dor de cabeça. Identificar um ponto de gatilho pode ser um pouco mais difícil. Durante a massagem, você pode sentir uma dor aguda e intensa em uma área pequena e específica do músculo. Esta dor muitas vezes irradia para outras partes do corpo. Quando você pressiona um ponto de gatilho, a dor geralmente se intensifica. Então, como devem-se comportar os músculos saudáveis e relaxados durante uma massagem? Em primeiro lugar, eles não devem doer. Se você sentir dor durante a massagem, é um sinal de que o seu músculo está tenso ou tem pontos de gatilho que precisam de atenção. O segundo indicador importante é a estrutura do músculo. Músculos relaxados têm uma estrutura suave, sem pontos de gatilho e áreas duras e dolorosas de pequena dimensão. Se durante a massagem você sentir nódulos ou caroços duros, esses são os lugares que precisam ser relaxados. Sob pressão. As fibras musculares devem se espalhar suavemente, sem qualquer resistência. Imagine que o músculo é um fluxo de água que flui livremente, sem obstáculos. Se as fibras musculares estiverem muito tensas, elas não se espalharão livremente sob pressão. Se sob pressão o dedo pulando como uma corda, significa que está excessivamente tenso e precisa ser relaxado. Músculos relaxados não pulam sob pressão, mas reagem suavemente e fluidamente à pressão. Compreender como os músculos relaxados devem parecer é o primeiro passo para uma automassagem eficaz. Sentir o seu corpo é a chave para gerir eficazmente as tensões musculares. Isso permite que você não só alivie dor, mas também previna problemas futuros. Então, vamos começar a ouvir nossos corpos e dar-lhes o que eles precisam. Convido-te a descobrir diferentes técnicas de relaxamento muscular autónomo. São ferramentas que podes aplicar em casa para aliviar e melhorar o teu bem-estar. Automassagem. A automassagem é uma técnica que podes aplicar por ti mesmo, sem a necessidade de visitar especialistas ou usar equipamentos. As tuas mãos são a ferramenta aqui e a intuição e a sensação do teu corpo são os teus guias. Abaixo, vou apresentar-te as técnicas básicas de automassagem que podes aplicar no conforto da tua casa. Amassar. Esta técnica envolve amassar e esfregar suavemente os músculos. Imagina que os teus músculos são uma massa que precisa de ser trabalhada. Por exemplo, o teu dedo e o polegar trabalham juntos, como pinças, que suavemente amassam e esticam os músculos. Por exemplo, se tens músculos tensos no pescoço, podes sentar-te confortavelmente. Colocar a mão no pescoço e começar a amassar suavemente os músculos com os dedos, fazendo pequenos movimentos circulares. Pressionar pontos de gatilho. Os pontos de gatilho são pequenas áreas contraídas do músculo que podem causar dor. Eles são geralmente mais duros e mais tensos do que o resto do músculo. Para identificar os pontos de gatilho, desliza os dedos pelos músculos, procurando áreas que são dolorosas ou particularmente tensas. Quando encontras um ponto assim, pressiona-o suavemente com o polegar ou o dedo por alguns segundos até sentires alívio. Lembra-te, a pressão deve ser forte, mas não deve causar dor. Por exemplo, se sentes dor na região lombar, podes colocar as mãos na parte inferior das costas e pressionar com os dedos, procurando pontos de gatilho. Esfregar. Esta técnica envolve deslizar as mãos plana e ritmicamente sobre a superfície da pele. Este esfregar suave ajuda a aquecer os músculos e aumentar a circulação sanguínea. Por exemplo, se os teus braços estão tensos, podes sentar-te confortavelmente. Colocar a mão no ombro e esfregar suavemente a pele, fazendo movimentos circulares. Alongamento muscular. O alongamento muscular é outra técnica que não requer nenhum equipamento especial e pode ser feito quase em qualquer lugar. Em casa, no trabalho ou ao ar livre. O alongamento visa aumentar a flexibilidade dos músculos, melhorar a mobilidade das articulações e relaxar os músculos tensos. Quais são os fundamentos do alongamento? Imagine que seus músculos são cordas elásticas que conectam os ossos. Quando um músculo está tenso, a corda fica rígida e desconfortável. O alongamento ajuda a relaxar essas cordas, aumentando seu comprimento e flexibilidade. É importante sentir uma tensão suave num músculo que está sendo alongado, mas isso não deve causar dor. Lembre-se sempre de respirar calmamente e profundamente. Esta é a chave para um alongamento eficaz. Agora vou apresentar um exercício de alongamento exemplar. Alongamento dos músculos do pescoço. Sente-se confortavelmente numa cadeira, mantendo a coluna numa posição natural. Inclina a cabeça para a direita, tentando tocar o ombro direito com a orelha direita. Você deve sentir um alongamento suave no lado esquerdo do pescoço. Mantenha esta posição por 20 a 30 segundos, lembrando de respirar calmamente e profundamente. Em seguida, repita o exercício, inclinando a cabeça para a esquerda. Rolamento O rolamento com o rolo é uma técnica que permite um relaxamento profundo dos músculos e a liberação de pontos de gatilho. Os rolos de massagem são pequenos dispositivos, geralmente feitos de espumadura, que você pode mover ao longo do corpo, criando um efeito nos músculos semelhante ao de uma massagem. Quais são os fundamentos do rolamento? O rolamento envolve a colocação do rolo sob uma parte específica do corpo e então mover suavemente o corpo de forma que o rolo se move ao longo do músculo. O rolamento ajuda a aumentar o fluxo sanguíneo para os músculos, acelerando o processo de recuperação. Além disso, a pressão exercida pelo rolo ajuda a liberar a tensão nos músculos e pontos de gatilho. Agora vou descrever um exercício de rolamento para você. Rolamento dos músculos da panturrilha. Sente-se no chão e coloque o rolo sob as panturrilhas. Apoie-se nas mãos colocadas atrás de você. Em seguida, movendo o corpo para frente e para trás, move o rolo ao longo dos músculos da panturrilha. Você deve sentir uma leve tensão e pressão nos músculos da panturrilha. Se você encontrar uma área particularmente tensa ou dolorosa, pare por um momento e balance suavemente o corpo para frente e para trás para relaxar ainda mais essa área. O rolamento é uma ferramenta poderosa que pode trazer muitos benefícios para o seu corpo. Lembre-se, você não precisa aplicar muita pressão para obter resultados. Delicadeza e paciência são a chave para um rolamento eficaz. A copressão. A copressão é uma antiga técnica de cura que se origina da medicina tradicional chinesa. Consiste em aplicar pressão em pontos específicos do corpo, chamados pontos de copressão, que estão ligados a vários órgãos e sistemas do corpo. A estimulação desses pontos pode ajudar a aliviar a dor, o estresse, aumentar o fluxo de energia e melhorar o bem-estar geral. A copressão envolve pressionar ou massagear pontos específicos do corpo. A pressão deve ser forte o suficiente para que você a sinta, mas não tão forte a ponto de causar dor. Em cada ponto de acupressão, a pressão deve ser mantida por alguns segundos a alguns minutos, dependendo do seu conforto. Exercício de acupressão exemplo. Acupressão para aliviar a dor de cabeça. Há um ponto chamado LG20, localizado na parte superior da cabeça, onde as linhas que ligam as órelhas superiores se cruzam. Pressione suavemente este ponto com a ponta dos dedos por cerca de um minuto. Você deve sentir a tensão começar a diminuir. Lembre-se, a copressão é uma técnica que requer delicadeza e paciência. Sauna. A sauna é um excelente lugar para relaxar o seu corpo e mente. O calor gerado pela sauna provoca a dilatação dos vasos sanguíneos, o que aumenta o fluxo de sangue e o fornecimento de oxigênio aos seus músculos. Desta forma, ajuda a aliviar a tensão muscular e acelera o processo de recuperação. Como é que a sauna afeta os músculos? Quando estás numa sauna, o teu corpo fica quente e flexível. O calor ajuda a relaxar os músculos e articulações tensos e rígidos, o que aumenta significativamente a tua capacidade de alongar e massajar essas áreas. Como usar a sauna? Sugiro que comece com sessões curtas, cerca de 10, 15 minutos para começar. Com o tempo, à medida que o teu corpo se habitua, podes gradualmente aumentar este tempo ou o número de sessões num dia. É melhor usar a sauna duas, três vezes por semana, para obter benefícios ótimos para os músculos. Benho frio. Benhos e duxos frios, embora possam ser desconfortáveis e até dolorosos. São incrivelmente benéficos para o seu corpo. O frio reduz eficazmente a inflamação e ajuda a regenerar os músculos após um esforço intenso. Quando expomos o nosso corpo ao frio, os vasos sanguíneos contraem-se, o que ajuda a reduzir o inchaço e a inflamação. Depois, quando voltamos ao calor, os vasos dilatam-se, aumentando o fluxo sanguíneo e fornecendo mais oxigênio aos músculos. Este processo ajuda os seus músculos a recuperar mais rapidamente. Como usar duches e banhos frios? A regra é simples. Após um esforço físico intenso, como um treino, tome um ducho ou banho frio. Não precisa de usar água gelada. Basta que a água esteja fria. Comece com dois a três minutos e aumente gradualmente o tempo para cerca de dez minutos. Duches e banhos frios são apenas um elemento do seu plano de recuperação biológica. Combine-os com outras técnicas, como massagem ou alongamento. Lembre-se, cada uma destas técnicas pode funcionar de forma diferente para diferentes pessoas. O mais importante é que experimente e descubra quais delas respondem melhor às necessidades do seu corpo. O seu corpo é único e merece uma abordagem individual. A aventura da autoajuda e da gestão independente do stress é um processo no qual você é o explorador e o seu corpo é um território desconhecido a ser descoberto. Desfrute desta viagem.